Você é um comédia, você é um cachorro, você não presta Tá aí nessa revoada aí pros seus amigos Falou que ia vir namorar comigo, agora tá aí pagando de maluco Mas tá suave, Deus queira que seu pau caia, seu filho da puta Bota a culpa no cupido, porque pra romance eu tô proibido Porra, tu não falou nada que tava querendo namorar comigo Quando foi isso? Eu me lembro que a meta era transar sem compromisso Quando foi isso? Eu me lembro que a meta era transar sem compromisso E tchau, tenta e tchau, tenta e tchau Não vai ter replay e tchau Então explana, que o Xtreme é bom de cama Então explana, que o Xtreme é bom de cama Então explana, que o Xtreme é bom de cama Bota a tchechequinha pra dar beijo no meu pá Bota a tchechequinha pra dar beijo no meu pá Esse é o DJ Xtreme, piz colacha na putaria É o Xtreme, caralho Eu tô culpado no cupido, porque pra romance eu tô proibido Porra, tu não falou nada que tava querendo namorar comigo Falei sim Quando foi isso? Eu me lembro que a meta era transar sem compromisso Falei sim Quando foi isso? Falei sim Quando foi isso? Eu me lembro que a meta era transar sem compromisso Tenta e tchau Tenta e tchau Tenta e tchau Não vai ter replay e tchau Então explana, que o Xtreme é bom de cama Me dá um esplana Que o Xtreme é bom de cama Me dá um esplana Que o Xtreme é bom de cama Bota a tchechequinha pra dar beijo no meu par Bota a tchechequinha pra dar beijo no meu par Esse é o DJ Xtreme Esculacho na putaria É o Xtreme, caralho Esculacho na putaria Quem tá no vídeo é o Xtreme